Sejam bem-vindos a Caveira do Mocego, meus amigos, meu nome é Fábio e hoje vamos falar sobre animações de ADC porque nós tivemos uma pequena prévia da próxima animação aí deste universo maravilhoso que é a animação da Sociedade da Justiça e pelo que a gente está vendo nessa prévia podemos esperar uma espécie de continuação aí da animação Liga da Justiça Dark, a Guerra Apocalipse tem algumas coisas pra gente discutir que envolvem inclusive o Superman Man of Tomorrow que eu vou trazer pra vocês, mas antes não esqueça de curtir esse vídeo pra ajudar ele a subir nesse YouTube de meu Deus e se você é novo ou nova aproveita e se inscreva porque todo dia tem vídeo aqui no canal e aqui é um bom local pra você ficar muito bem informado do universo morcego Bom, é o seguinte então meus amigos, foi divulgado na internet e eu acredito que não de maneira oficial até uma préviazinha, um sneak peek então da próxima animação que a gente vai ver que é a Sociedade da Justiça a última animação que saiu recentemente foi a do Batman, Soul of the Dragon que ao que parece não tem nada a ver com qualquer tipo de universo, é uma coisa separada inclusive é rated R até né, essa animação, o que não quer dizer muita coisa na verdade até porque o Liga da Justiça, Guerra Apocalipse também foi rated R mas de qualquer maneira então a prévia que apareceu nós vemos ali então o produtor mostrando então o cast do filme né, então os atores ali falando sobre seus personagens nós vamos ter a clássica Sociedade da Justiça como Mulher Maravilha Gavião Negro, Flash, o primeiro Flash, o Jay Garrick nós temos também o Aquaman aparecendo ali, não sei se é da equipe mas ele vai ter uma préviazinha ali ou seja, toda aquela galerinha que a gente conhece dessa famosa equipe e o fato meus amigos é o seguinte, a primeira coisa que me chamou a atenção nessa animação é a questão da animação em si né, do desenho dessa animação né que tem aquele contorno preto que me lembra muito o contorno preto lá da animação do Superman Man of Tomorrow que foi a animação que veio logo depois né, do Superman logo depois de Liga da Justiça e Guerra Darkseid o que a gente achava que seria o começo então de um novo universo né que traria então um novo universo animado a princípio não ficou digamos assim extremamente estabelecido que realmente o Superman seria a continuação né ou seria o começo de algo novo mas pelo que a gente tá vendo talvez seja até pela questão da mesma característica então aqui da animação né ser um traço parecido essa é a questão que me chamou muito a atenção né inclusive na animação do Superman Man of Tomorrow tem algumas referências lá, inclusive tem referência ao Batman também é rapidão a referência ali mas a gente vê uma imagem do Batman então desfocada ali né numa foto que a Lois Lane tinha feito só que, só que o maior detalhe em relação então a esta prévia é que nós temos o Flash de Garrick mas também nós temos o Flash Barry Allen aparecendo e pelo que a gente viu dessa prévia o Barry vai chegar numa espécie de viagem no tempo alguma tipo de viagem dimensional onde então ele acaba chegando na segunda guerra mundial com nazistas dominando a para tudo quer dizer, não dominando o mundo né mas na habitual guerra lá que a gente conhece ou seja, quando a gente viu aquele finalzinho lá da Liga da Justiça Guerra Darkseid quando nós temos lá o Flash viajando o tempo né fazendo um novo Flash Point final esse totalmente pessimista pra caramba verdade é essa mas pode ser que a viagem que o Flash fez chegou então até essa nova dimensão esse novo universo aí o que na verdade talvez não tenha causado um novo Flash Point porque se o Flash ainda existe ele tem consciência quer dizer, a gente não sabe se ele vai ter consciência ainda né mas se ele está chegando na segunda guerra mundial alguma coisa está errada talvez mas de qualquer maneira a gente vê pela própria prévia que ele está meio que entrei de gaiato no navio aqui não sabe o que está acontecendo não sabe o que está havendo está perdido mas ele acaba se juntando ali com o grupo então da Diana, do Jay Garrick do Gavião Negro e assim por diante com a Sociedade da Justiça então possivelmente eles vão explorar então essa figura do Flash aí nessa equipe aí né tentando entender o que está acontecendo e então dá a entender que realmente ali Superman, Man of Tomorrow começou esse novo universo e aí nós temos então a Sociedade da Justiça meio que sendo a continuação dessa Liga da Justiça da Guerra Darkseid dando então a base aí toda pra quem envolve esse novo universo pra talvez mostrar talvez não né acho que meio que com certeza assim que a Mulher Maravilha é a primeira super heroína desse novo universo tempos atrás quando queriam fazer a quinta geração de quadrinhos lá da DC Comics que acabou sendo cancelada com a saída do Dandy Dio a intenção era fazer a Mulher Maravilha sendo a primeira super heroína e eu acredito que eles meio que fizeram isso quando teve a edição número 750 da Mulher Maravilha também recentemente é colocado que realmente a Diana é a primeira super heroína desse universo DC pra depois vir o Superman depois vir o Batman e assim por diante Superman sempre foi conhecido como o primeiro super herói mas eles quiseram mudar pra até justificar a questão da Mulher Maravilha tá tanto tempo aí e ser uma super heroína que ela ela é centenária né ela é uma pessoa meio velhinha então por esses indícios meus amigos aí tanto a questão do traço quanto a questão da prévia que a gente viu o Flash aparecendo ali né o segundo Flash as coisas realmente tendem então a ser criado esse novo universo que começou então com essas animações recentes que eu citei agora a gente fica na dúvida qual vai ser a animação que vai colocar o Batman dentro desse universo aí se realmente se confirmar tudo isso que eu tô falando que eu estou conjecturando aqui né como eu destaquei a gente teve Batman Soul of the Dragon que é uma animação que é inseparado inclusive o final do Soul of the Dragon é uma coisa assim que eu não sei se você consegue casar com qualquer outra animação fazer uma continuação fazer uma espécie de universo tudo mais uma coisa inseparado que é muito boa também a animação especificamente inclusive vai aparecer no card aqui o meu review dela só que a próxima animação do Batman que está aí com data pra estrear que vai ser na metade do ano vai ser Batman O Longo Dia das Bruxas que a gente não sabe se exatamente vai ser algo inseparado tal qual foi Soul of the Dragon ou se vai ser parte então desse universo um dos indícios que veio pra mim assim que pode fazer parte desse novo universo é o fato de que as animações recentes da DC aí né as inseparadas até especialmente elas têm tido a classificação Rated R né o Soul of the Dragon foi Rated R a própria animação remake lá que é o Batman morte em família também foi Rated R né só que o Longo Dia das Bruxas foi classificado como PG-13 e o PG-13 também é de outras animações como por exemplo Superman Man of Tomorrow ou seja um pequeno indício que pode ser então que essa animação inova do Batman possa fazer parte desse universo já que o personagem foi referenciado Superman Man of Tomorrow é natural em algum momento a gente ter um Batman desse universo aí que vive esse novo Superman é claro é conjectura da minha parte algumas pessoas pode e não pode curtir isso tem gente que preferia que o Longo Dia das Bruxas seja uma animação adaptada fora de qualquer universo ser uma coisa inseparada tal qual foi por exemplo o Cavaleiro das Trevas talvez por receio que tem algumas mudanças como foi por exemplo o Batman Silêncio que fez parte do último universo de animações da DC e que adaptou então os eventos do silêncio para aquele universo e particularmente eu gostei bastante dessa adaptação inclusive é muito melhor que o quadrinho então pode ser que fique um receio de Longo Dia das Bruxas para se encaixar dentro dessa cronologia nova de universos aí possa ser uma adaptação que não seja tão fedirigna mas aqui tudo conjectura tudo especulação não tem nada oficial só estamos aqui fazendo um exercício de futurologia que beleza e o Longo Dia das Bruxas pode ser uma história que consiga fazer parte de um novo universo olha ela é uma história que se passa no começo de carreira do Batman a gente está falando de uma história aqui que mostra o Homem Orcego em aventuras avançadas ou coisa do tipo então em tese ela sim se encaixa então para mostrar até um Batman introduzir um Batman dentro de um novo universo então você adaptar o Longo Dia das Bruxas não seria algo tão alheio algo tão fora do que a gente pode imaginar de introdução do Homem Orcego mas aí vai depender de toda a condução que vai ser feita inclusive nós vamos ter duas partes conforme o CT aí de o Longo Dia das Bruxas vai ser uma animação grandinha até e faz sentido até porque o quadrinho ele é grande tem 13 edições então tem que realmente ter um bom tempo de animação para você poder fazer uma adaptação bacana mas de qualquer maneira vamos esperar as possibilidades do que vai acontecer e eu curto essa estratégia que o Warren está fazendo agora a princípio dentro do que a gente pode imaginar talvez fazer um universo novo de animações e ao mesmo tempo lançar animações em separado fazer uma coisa nem tudo faz parte do universo fazer coisas de universo e coisas separadas acaba sendo uma maneira bacana de você acompanhar algo de uma maneira e ao mesmo tempo ter um refresco pegar algo diferente que não fique tão engessado como eu sempre defendo então como a gente viu agora Batman Soul of the Dragon é uma animação que ela não encaixa em nada ela está com um propósito específico ali que é muito legal e ao mesmo tempo você pode ter outras animações do Batman super malha maravilha todas dentro então de algo mais cronológico você agrada todos os gostos possíveis isso para mim é muito positivo então de qualquer maneira meus amigos vamos ver o que vai acontecer vamos ver o que vai rolar em relação às animações do futuro vamos aguardar mas eu estou animado com animações de DC as coisas sempre são muito legais agora eu gostaria de saber a sua opinião o que você acha você acha então que essa animação da Sociedade da Justiça realmente vai ser a continuação tanto da Liga da Justiça a Guerra Darkseid bem como ser parte do universo do Superman Man of Tomorrow ou você acha que tudo isso é balela nada está funcionando eu estou falando besteira traga o seu comentário aqui embaixo quero saber tudo de você bem como me diga aí se você acha então que o Longo Dia das Bruxas a animação pode se encaixar então dentro desse universo ou você preferia que fosse algo inseparado traga todos os seus comentários aqui quero saber tudo de você bem como aproveita e deixa o morceguinho para simbolizar que você ficou até o final do vídeo como sempre meu muito obrigado e curta compartilhe se inscreva no canal se você é novo ou nova marque o sininho para ser notificado nos vídeos e é isso eu vou ficando por aqui como sempre no final do vídeo nós temos os membros do canal a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé agradeço demais a colaboração de vocês bem como de você que faz suas compras através dos links da Amazon Submarino Loja da Panini Magazine Luiza entre outros meu muito obrigado como sempre e se você está chegando agora e quer ajudar o canal os links estarão na descrição aproveita que você está aí meu amiguinho dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora é um vídeo que vale seu clique agradeço a sua companhia até a próxima e fui